Desce manhã Mais um sucesso Todo mundo com a mão na cabeça Vamos fazer geral, quero ver, todo mundo vai Bota a mãozinha na cabeça geral Vamos ensinar, vamos ensinar, vamos ensinar Alô Brasília, alô Recife, todo mundo São Paulo, Rio de Janeiro, geral, Minas Gerais Bahia, Brasil, Salvador E com a mão na cabecinha Todo mundo desce vai Desce manhã Vou no par sabisman Desce manhã Desce manhã Dá uma raladinha Dá uma raladinha Dá uma raladinha Agora sobe, vai naquela jeito Sobe manhã Agora desce Desce Rala Dá uma raladinha Dá uma raladinha Dá uma raladinha Rala Dá uma raladinha Dá uma raladinha Dá uma raladinha Mais uma vez, mais uma vez Ô Mário, cedês, moral Mãinha trouxe a dança pra você Só pra ver a beleza do gingado Mãinha que me faz enlouquecer Não deixa todo arrepiado O passo é passo de aprender Sei que você vai fazer, maninha Ô se prepara, negona Pra dar uma decidinha Todo mundo com a mão na cabecinha Geral Olha que desce, maninha Desce, maninha Desce, maninha Desce, maninha Dá uma raladinha Dá uma raladinha Vai dar uma raladinha Agora sobe, agora sobe Sobe, maninha Sobe, maninha Sobe, maninha Bota a mão na cabeça e dá Dá uma raladinha Dá uma raladinha Rala raladinha Rala raladinha Sufesa Rala raladinha Dá uma raladinha Rala raladinha Vamos na cabeça agora Mãinha trouxe a dança pra você Só pra ver a beleza do gingado Maninha que me faz enlouquecer Delícia Todo arrepiado Todo arrepiado O passo é fácil de aprender Sei que você vai fazer Maninha Maninha Ou se prepara, negona Pra dar uma decidinha Todo mundo com a mão na cabecinha Geral Quero ver agora Desce, maninha Desce, maninha Desce, maninha Desce, maninha Dá uma raladinha Descura Rala raladinha Agora sobe, vai E se empatenha Sobe, maninha Sobe, maninha Sobe, maninha Desce, maninha Desce, desce Rala raladinha Dá uma raladinha Rala raladinha Rala raladinha Rala raladinha Dá uma raladinha Rala raladinha Dá uma raladinha Vamos descer mais uma vez Tá faltando a galera do fundo Conte a boa Agora vai Olha que desce, maninha Desce, maninha Desce, maninha Desce, maninha Sobe, maninha Desce também Todo mundo com a mão na cabecinha Rala raladinha Dá uma raladinha Rala raladinha Rala raladinha Vai no chão Vai no chão, 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 chão Rala raladinha Quem é que desce, maninha Sucesso Mais uma vez, mais uma vez Quero ver como todo mundo vai Rala raladinha Dá uma raladinha Dá uma raladinha Dá uma raladinha, dá uma raladinha, dá uma raladinha